Hoje você vai aprender a restaurar qualquer notebook positivo aos seus padrões de fábrica. Se o seu notebook entrou em tela azul, se ele está com vírus, está com uma lentidão excessiva, alguma atualização automática entrou errado, ele está abrindo páginas por papo sozinho, se você está tentando instalar ou desinstalar algum programa, ou se você vai vender o seu notebook para terceiros. Isso é algum motivo para você poder restaurar o seu PC aos seus padrões de fábrica. Antes de começar, peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sino, dúvidas, perguntas na parte do comentário e vamos embora para o vídeo, pessoal! Então, pessoal, vamos aprender a restaurar as suas configurações de fábrica. Ao lado do menu Iniciar, vamos digitar aqui em Pesquisar, Restaurar o PC. Vamos dar um clique nesse aplicativo acima. Vamos chegar até a janela de configurações, onde tudo começa a gente restaurar o PC. Página aqui de recuperação. Se o seu computador não estiver funcionando bem, talvez seja melhor restaurá-lo. A restauração permite que você escolha entre manter ou remover arquivos pessoais e, em seguida, reinstalar o Windows. Vamos clicar aqui em Começar agora. Escolha uma opção. Manter meus arquivos. O que o sistema diz? Remove aplicativos e configurações, mas mantém os arquivos pessoais. Remover tudo. O que o sistema diz? Remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Então, se você quiser manter os seus arquivos, clica nessa opção. Se você quer remover tudo, você clica nessa aqui. Inclusive, se você quiser vender o seu aparelho para terceiros. Você quer zerar, você clica aqui em Remover tudo. Vamos clicar aqui em Remover tudo. Configurações adicionais. Diz aqui, configurações atuais, dois pontos. Remover aplicativos e arquivos. Não limpar a unidade. Vamos clicar em Avançar. Preparando tudo. Ela faz um check-up dentro do sistema para ver se há possibilidade de restaurar a máquina às suas configurações padrões de fábrica. Depois dessa opção, nós vamos aprender também a restaurar a máquina às suas configurações de fábrica quando o seu Windows não está iniciando. Então, diz aqui, pronto para restaurar o PC. A restauração permite. Os parágrafos. Remover todos os aplicativos pessoais e contas de usuário deste computador. O próximo. Remova todas as alterações feitas nas configurações. A próxima. Remover todos os apps e programa. A próxima. Reinstalar o Windows a partir desse dispositivo. Muitas perguntas eu tenho no comentário que quer dizer sobre essa observação. Isso vai demorar um pouco e o computador vai ser reiniciado. As pessoas me perguntam quanto tempo demora para você restaurar a sua máquina. O tempo ninguém sabe. Isso aí vai depender muito da sua memória, do seu processador, da sua máquina e como o sistema operacional está na sua máquina. É o grau de dificuldade e a velocidade da sua máquina que vai dizer o tempo necessário para poder restaurar. Uma vez ciente pessoal, basta você clicar aqui em restaurar que a sua máquina vai ser reiniciada e vai fazer todo o processo sozinho. Você não vai clicar mais em nada. Ela vai fazer a cópia dos arquivos e depois ela vai fazer uma instalação do novo sistema operacional. E no final basta somente você fazer as pré-configurações, que são as configurações finais do novo sistema operacional. Basta clicar aqui então em restaurar. Vamos então cancelar aqui. Vamos passar para a próxima, que vamos entrar aqui em restaurar o PC. Você tem essa opção aqui de restaurar o PC. Vamos clicar de novo no aplicativo. E diz aqui agora. Iniciação avançada. Inicialize a partir de um dispositivo ou disco com uma mídia USB ou DVD. Altere as configurações de iniciação do Windows ou restaure o Windows a partir de uma imagem no sistema. Isso irá reiniciar seu PC agora. Você clicando aqui em reiniciar agora com o sistema em andamento, você vai para aquela tela azul que a gente vai chegar já já junto. Que eu vou entrar agora pela tela de login. Você clicando com o Windows em funcionamento aqui, ela vai para essa tela no qual a gente vai fazer o processo agora pela tela de login. Vamos fazer dupla função. Duas em um para a gente chegar naquela função. Então vocês clicam aqui que vai chegar na tela azul que eu vou agora entrar pela tela de login. Então está fazendo o carregamento aqui do logo do Windows. A gente vai entrar pelo modo do login que a gente vai chegar também naquela tela azul. Porque nós estamos fazendo um vídeo único com algumas funções tudo juntas. Que às vezes o seu Windows inicia e você chega naquela tela azul. Às vezes o seu Windows não está iniciando para que você também possa chegar naquela tela azul. Aquela tela azul onde você pode fazer várias funções. E a gente vai aprender a fazer hoje como é que restaura o seu PC também pela tela azul. Quando o Windows não está iniciando. Você chegando aqui nessa tela de login, você não coloca a senha. Você vai pressionar no seu teclado a tecla Shift. Não solte a tecla Shift. Até que chegue na tela de opções avançadas de inicialização, que é essa tela azul. Com a tecla Shift pressionada, vocês vêm aqui do lado direito e clicam para reiniciar a sua máquina. Reiniciar a si mesmo. Não soltem a tecla Shift. E nós vamos chegar também naquela tela azul. Alcançamos a tela. Então, com o Windows ligando, você clicando reiniciar agora, você vai alcançar essa tela. E pelo modo de login, também você fazendo a mesma opção, você vai chegar nessa tela. Por isso que eu expliquei duas coisas numa única função que vocês vão ver agora. Vocês vão clicar aqui em soluções de problema. E vão clicar aqui em restaurar o PC. Permite que você escolha entre manter ou remover arquivos pessoais. Em seguida, reinstalo o Windows. Vamos dar um clique. Restaurar o PC. Vocês podem ver que tem duas opções. Mesma coisa que está informando para a gente quando o Windows estava ligando. Eu selecionei aqui remover tudo. Mas vocês podem também selecionar como manter meus arquivos. Vamos escolher uma ou outra. A tela azul. E vamos avançar. Vamos ver aqui o que ela mandou para a gente. Por enquanto, não teve erro. Restaurar o PC. Escolha uma conta para continuar. No caso aqui, eu só tenho uma conta que se chama casa. Se você tiver várias contas aqui dentro, vocês dê preferência à conta do administrador. Vamos clicar aqui, então, na sua conta. Novamente, a próxima tela diz aqui. Restaurar o PC. Olá. O nome da sua conta. Insira a senha desta conta. Se você não tiver senha, pessoal, vocês clica aqui em continuar. Que muita gente no comentário também fala. Eu não tenho senha. Qual é a senha que eu vou colocar se eu não tenho a senha? Então, vocês cliquem em continuar. Isso aqui é padrão do Windows. Você não precisa colocar senha se não tiver. Mas agora, se você tiver senha, é obrigado a colocar a sua senha. Olha só, eu tenho uma senha nesse PC. Vou clicar aqui em continuar. Vai dar erro. Cliquei em continuar. Verificando. Ela não deixou avançar, porque a senha está incorreta. Eu nem coloquei senha. Entendeu? Então, eu vou colocar a senha exata para eu poder avançar. E clique em continuar. Se você tiver senha, você coloca a sua senha. Se você não tiver senha, você não é obrigado a colocar a sua senha. Aqui diz, restaurar o PC novamente. Como você deseja reinstalar o Windows. Se a sua conexão for limitada, encargos poderão ser aplicados. O download na nuvem pode usar mais de 4 GB de dados. Você clica aqui em reinstalação local. Reinstalar o Windows a partir desse dispositivo. Vamos dar um clique. Reinstaurar o PC preparando tudo. Agora, essa aqui é a última etapa que a gente vai olhar. Observar o que ela vai mandar. Para ver se há condições de ser feito. Vai clicar em prosseguir para restaurar a sua máquina. As configurações de fábrica. Está preparando tudo. Tem que aguardar. Na próxima tela. Reinstaurar o PC. Essa aqui é a última. Você está pronto para restaurar seu dispositivo. Isso não pode ser desfeito. Verifique se seu dispositivo está conectado à tomada. Isso pode demorar um pouco. A restauração permite. Ele bota 4 parágrafos. Restaurar as configurações padrão. Manter arquivos pessoais. Reinstalar o Windows a partir desse dispositivo. Remover os aplicativos e programas que não vieram com esse computador. Esse logo aqui que ela manda para você das configurações que você criou para você restaurar. A maneira que você quis é dessa maneira aqui. Em seguida, basta somente você clicar aqui em redefinir. Que a máquina vai reiniciar. Ela vai fazer todo o processo do sistema. Depois ele vai fazer uma nova instalação de um sistema operacional. E no final você vai fazer uma pré-configuração final. Que onde você vai colocar o seu nome. Colocar uma senha se você quiser. Dando o sistema. A forma de você restaurar o PC é padrão. Quando o seu Windows está iniciando. Que ensinamos no começo. E quando o seu Windows não está iniciando. Que é essa última fase que estamos passando. Basta somente você clicar aqui em redefinir. Que o sistema vai fazer todo o processo sozinho. O nosso canal vai ficando por aqui. Dúvidas, perguntas e sugestões na parte do comentário. Se gostou até aqui do nosso vídeo, deixe este joinha. E se inscreva no nosso canal. Amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Um forte abraço a todos. Até amanhã. Fui, tchau pessoal.